Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o meu vlog, making of, assim, do show do Tom Zé, no qual eu vou fazer a abertura. Eu tô muito empolgada, tô muito feliz por esse momento e eu resolvi gravar pra vocês verem como mais ou menos que tá sendo pra mim, porque é uma oportunidade muito bacana que aconteceu nesse ano e eu quero muito dividir com vocês, tá? Bom, essa salinha aqui, eles falaram que vai ser só minha até o final do show. Então, é como se fosse meu camarim, tá? Olha, é bem legal e eles colocaram aqui um suquinho, um aguinho, umas bolachinhas, caso eu queira me arriscar. Agora eu vou fazendo meu aquecimento, porque eu vou fazer a passagem do sol. Então, eu vou testar a altura, a disposição dos instrumentos e tudo. Legal? Aí eu filmo um pouquinho mais pra vocês também. Mostra um pouquinho do seu aquecimento. Ah, então eu faço um exercício de vibração e respiração, né? Que é... Entre outros, de vibração, eu faço de respiração, né? E por aí vai. É isso. Eu faço um movimento. E aí É isso. Amém. 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 Oi gente eu estou aqui. Eu acabei de ver o Tom Zé passando por mim. Passou ali tem uma porta de vidro meio ruim. Bom, eu tô assim, apreensiva, né? Eu acabei de fazer a passagem de som e deu tudo certo, graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês, olha só que legal, o panfleto, saiu o meu nome, quer ver? Aqui embaixo, olha só, Renata Suízo, assim, olha. E eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelas boas energias, pelas vibrações e dizer que eu tô muito contente, que eu reconheço muito isso e com certeza eu vou dividir as minhas vitórias com vocês. Então é isso, gente, agora eu tô sentadinha aqui, dando tempinho, concentrando, porque eu quero muito que seja muito bacana, eu quero conversar com as almas, eu quero que todo mundo sinta uma energia muito boa através do meu trabalho e eu quero agradecer, né, ao meu namorado, que a gente amou, por ser tão companheira, né? Quero agradecer minha família, os meus amigos e dizer que eu tô muito feliz, muito contente por dividir isso com todos vocês, que são todos especiais. Então é isso, um beijo e até o chão. Tchau! Tchau!